tá olhando pra mim porque eu não lembro que ia falar mais eu ia falar quem é essa pessoa na nossa mesa mano Carol toda vez que alguém vem aqui nós pergunta assim quem é você Carol profunda essa pergunta né mas deixa eu respondo do jeito que você quiser você fala eu sou a Carol tá nós tá respondido é cara eu ainda tô tentando descobrir assim todos nós é né tipo não sei às vezes eu acho que eu sou uma pessoa às vezes eu acho que eu sou legal às vezes eu acho que eu sou chata cada dia eu acho uma coisa eu tenho isso também mano tá lá tá vendo que eu falei sobre terapia vai se fuder mano você sabe que eu estudo psicologia né sei sei você tá se formando já não vai vai um tempinho ainda mas eu perguntei isso na última vez que a gente se encontrou e eu sempre vou perguntar isso eu acho que a memória é curta cara hoje em dia comum mas tá tendo aula tô tô tendo aula mas é a minha segunda faculdade da hora qual foi a primeira relações internacionais o que que a pessoa que faz relação internacional trabalha que eu não sei cara tem duas opções telefone não troca ideia com os gringos hello amigo não então é você pode ser diplomata ou você pode trabalhar com comércio exterior aí eu trabalhei com comércio exterior e fui não não fui diplomata no caso né você é hora da hora é porque é muito difícil ser diplomata aí eu percebi que não ia dar você formou então não eu fiz o tcc e não terminei não peguei meu diploma é quanto tempo depois do tcc para terminar então tipo tinha mais umas três matérias que eu precisava fazer só que a minha vida virou de cabeça para baixo e minha faculdade em Florianópolis que eu sou de lá eu abandonei porque eu sou idiota vamos considerar que formou vai só não tem um papel é lógico tá maluco será que eu posso pôr no meu linkedin pode 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 combinar aqui vou abrir o jogo aqui também mano eu achei 9 9 75 no tcc sabe tipo porra de quanto de 10 caralho posso abrir o jogo cara vai que era de 20 alguém que nunca foi mano mas a nota não são tudo igual não mano na minha escola por exemplo as provas valiam 8 eu ficava porque que valeu não vale 10 mano é porque todas as provas dos meus amigos de outras escolas valia 10 não tinha trabalho valia 2 e devia ter isso aí já trabalho que valia ponto na média direto então se você não fizer você tomava no cubo que já ficassem dois pontos tá ligado não tinha isso não sim trabalho que vale só ponto na média trabalho que vai assistir na conta a primeira nota segunda nota de vídeo por dois da média tinha isso também que eles colocaram sempre as provas e o trabalho né é isso que dá a nota lembra dessa época mas nem a faculdade é assim parece que foi ontem